Hoje nós vamos tratar um assunto muito importante para o início desse novo ano. Vida saudável, vida equilibrada. Não saia daí, eu volto logo e nós vamos tratar desse assunto. Olá, já estamos de volta. Então, vamos começar o nosso tema de hoje, que é vida equilibrada, vida saudável. Eu trouxe esse tema porque nós estamos iniciando 2024. E eu tenho certeza, assim como eu, você também colocou alguns planos, algumas metas no seu coração para que esse ano de 2024 você possa atingir novos alvos, que você possa se realizar em várias áreas da sua vida. Normalmente é assim que nós fazemos na virada do ano. Então, eu gostaria que você não saísse daí e prestasse bastante atenção no que nós vamos tratar no dia de hoje. Veja bem, normalmente as pessoas, elas entendem, né, que para que elas possam ter uma vida bem sucedida, se realizar, né, ou profissionalmente, ou na vida pessoal, muitas vezes elas precisam de quê? De dinheiro, de oportunidade, de pessoas, né, para que isso venha a acontecer. Mas eu quero dizer para você que muitos de nós, muitas vezes temos o dinheiro, temos a oportunidade, temos pessoas, né, que podem estar nos ajudando nessa caminhada, mas se nos faltar um aspecto, nós podemos não realizar, nós podemos perder essa oportunidade. E hoje eu vim falar sobre a questão do equilíbrio. Então, quando a pessoa, ela, vive uma vida e sem equilíbrio, essa pessoa, ela pode comprometer os planos, os sonhos, né, que ela tanto deseja ou as oportunidades, né, que está chegando perto dela. Então, equilíbrio é um ponto muito importante que nós temos que buscar a partir desse ano. Tudo que é demasiado, tudo que é demais, isso é prejudicial à nossa vida. Então, assim, se eu como muito é prejudicial, se eu como pouco, se eu falo muito, se eu falo pouco, se eu gasto muito, se eu gasto pouco. Então, tudo que é excesso, isso traz um desequilíbrio e que traz também um prejuízo às nossas vidas. Então, primeiramente, eu gostaria de levar você a refletir uma passagem muito importante das Escrituras Sagradas, que está em Provérbios, capítulo 3, do versículo 21 ao 26. Então, anota aí, Provérbios, capítulo 3, do versículo 21 ao 26, que diz assim, Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um efeito para o seu pescoço. Então, você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilhas. Então, olha que dica, que orientação importante que o Senhor nos dá através das Escrituras dEle. Ele diz, caminhe, guarde com você a sensatez e o equilíbrio. Então, você precisa entender que todas as vezes que Deus traz uma mensagem, um alerta, Ele está tentando ou buscando nos ajudar ou prevenir que a gente possa viver destruição. E é isso que essa palavra diz. Então, significa-se, a pessoa que for sensata, a pessoa que for equilibrada, ela vai ter uma vida tranquila, ela vai conseguir dormir bem, ela vai conseguir ser bem sucedida. E ao contrário, não. Então, nós temos trazido aqui, na TV Flórida, no programa Saúde Mental, várias situações de desequilíbrio, atitudes que as pessoas têm tido, muitas vezes me incluo nisso, temos atitudes desequilibradas que nos levam ao quê? Comprometimento da nossa saúde, não só física, mas mental. Então, todo desequilíbrio leva a uma anomalia, a uma doença, a uma síndrome. E é disso que nós estamos tratando neste programa, de síndromes, de doenças geradas na nossa mente através de pensamentos, de emoções, através de situações ruins que passamos na nossa vida, na fase de criança, de adolescência, e que não foram resolvidos, e que na fase adulta isso acaba vindo à tona e se instaurando através de uma doença, de uma síndrome. E é por isso que nós estamos aqui, para alertar você que está nos ouvindo, porque tem muitos comportamentos que são desequilibrados, mas que ainda não são considerados uma doença. Então, o que é isso? Um comportamento desequilibrado, muitas vezes as pessoas se acostumam a entender que aquela pessoa tem aquele comportamento porque o temperamento dela é daquele jeito, porque ela é daquele jeito, porque é a personalidade dela. Mas não entende que por trás daquele comportamento desequilibrado, por trás daquele excesso, existe um porquê. Existe algo que não está bem internamente dentro da pessoa e que aquela atitude não só vai trazer problemas para a própria pessoa, como também problemas para aquelas que caminham ao lado dela. Então, todo mundo quer viver bem, todo mundo quer ter uma vida saudável, todo mundo quer se realizar na parte sentimental, na parte financeira, ter uma vida bem sucedida. E por que alguns conseguem e outros não? Então, você reparou que no nosso meio a gente convive com muitas pessoas frustradas por não conseguir um bom relacionamento, por não conseguir se deslanchar na vida. E aí existe sim um porquê. Claro que no programa de hoje a gente não vai trazer aqui, neste programa, todos os porquês, porque existem uma série de variáveis, existem uma série de situações que levam as pessoas a não conseguirem ser felizes. Então, a cada programa, nós sempre vamos estar trazendo um comportamento, uma situação desequilibrada, ou uma doença, ou uma síndrome, que se esta pessoa parar, refletir, repensar e reconhecer que aquilo faz parte da vida dela, e se ela resolver, se ela quiser mudar, ela consegue mudar e ela mesmo pode mudar a história dela. Porque muitas vezes nós nos deparamos com pessoas sempre chorando ou reclamando, porque, poxa, eu estou vivendo essa vida, eu estou assim por causa do fulano, por causa da minha família, por causa das faltas de oportunidades, mas eu quero trazer você para estar, ao invés de estar buscando no outro, ou jogando essa responsabilidade para o outro, jogar essa responsabilidade para você. Eu tenho que jogar os meus sucessos ou insucessos, trazer essa responsabilidade primeiramente para mim, porque eu e você, nós somos responsáveis pelas nossas vidas, nós não podemos exigir ou colocar nas mãos do outro a responsabilidade de eu ser feliz ou não, de eu ser bem sucedido ou não. Então, o programa Saúde Mental está trazendo sempre essa reflexão, sempre nós precisamos voltar para dentro de nós e repensar, começar a analisar quais são as minhas atitudes, quais estão sendo os meus comportamentos que estão me impedindo de ser o melhor nessa vida. E o tema de hoje, ele vem de encontro a esse momento que todos nós estamos, início de ano, janeiro, com uma série de desejos e de projetos, muitos talvez estejam carregando lá 100%, 80%, não sei, 40% daquilo que não foi concretizado no ano passado. Mas eu quero dizer para você, é possível você ser feliz, é possível você conseguir ver as coisas acontecerem na sua vida, mas não da maneira que você está caminhando, da maneira que você está se enxergando. Eu e você temos que estar o tempo todo repensando nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos e olhando para os nossos projetos, né? Tipo assim, o que eu tenho que fazer para que esses sonhos, esses projetos possam se concretizar? Claro que nós não vivemos sozinhos e é importante sim caminhar com pessoas, né? Mas eu não posso, eu e você, jogar a responsabilidade para alguém, a responsabilidade do nosso sucesso ou não estar nas nossas mãos. Agora, os recursos, quem vamos buscar, com quem vamos caminhar, é um outro processo. Na última gravação, eu trouxe aqui para vocês e eu chamo, convido você a assistir o nosso último programa que trouxe sobre síndrome de Wendt. Ouça atentamente, assista esse programa que vai trazer muita informação para você. E eu hoje resolvi trazer novamente a síndrome de Wendt dentro dessa vida equilibrada, vida saudável. Por quê? Porque muitas mulheres e até homens, né? Normalmente a síndrome de Wendt acontece mais com mulheres, mas com homens também. Normalmente as pessoas não conseguem ter uma vida realizada como mãe ou muitas mães olham para os seus filhos e às vezes se sentem frustrados, não conseguem ver na vida de um filho, aquele filho crescendo, se desenvolvendo, um filho independente, um filho trazendo notícias boas, né? E muitos dos motivos pelos quais esses filhos às vezes estão na vida caminhando travados ou vivendo sempre dependendo da mãe ou dependendo de alguém, devido a esse comportamento de Wendt. Então eu quero trazer hoje as consequências de um comportamento desequilibrado, vamos falar isso, de uma mãe em relação ou pai em relação aos seus filhos que vai trazer, que vai impedir que esses filhos possam crescer, se desenvolver e prosperar na vida. A síndrome de Wendt, ela não é considerada uma doença. Então eu tenho certeza que muitos de nós conhecemos muitas Wendt ao nosso redor. Mães Wendt. Então eu só vou trazer aqui novamente alguns aspectos para que você possa entender sobre a importância que eu e você precisamos na nossa caminhada, porque viver não é só comer, viver não é só beber, viver não é só deixar a vida me levar. Viver é ter responsabilidade sobre a nossa vida, é estar sempre reavaliando, avaliando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, para que a gente possa mudar. Então nós não podemos entender que eu sou assim, me fizeram assim, então eu vou caminhar desse jeito. Não. Se você quiser e se eu quiser, nós podemos mudar a qualquer momento. Mas eu só posso mudar se eu entender que eu preciso mudar. Então eu quero convidar você, a partir de hoje, a estar mais atento. Quais são os comentários, quais são o retorno que você tem recebido daquelas pessoas que te amam? Nossa mãe, nossa pai, você faz tudo, você fica no meu pé, você quer resolver tudo, você é excessivo demais. Então muitas vezes a gente ouve daquelas pessoas que estão ao nosso redor um feedback do nosso comportamento que não está indo bem. Então não é porque eu sou pai, porque eu sou mãe, porque eu tenho já experiência, que eu sei das coisas. Viver, viver uma vida saudável, viver uma vida sábio, existe um preço. Não é porque eu sou conhecedor de um assunto, porque eu sou estudado, porque eu tenho X anos de idade, que eu posso me considerar uma pessoa simplesmente plenamente conhecedora daquele assunto. Nós sempre temos que estar buscando renovar, buscando mudar, buscando melhorar. Então é isso que vai fazer com que a gente possa caminhar em direção a uma vida saudável, uma vida saudável, uma vida equilibrada. Então, porque eu quero trazer a Wendt. A mãe ou o pai que exerce uma atitude, um comportamento de Wendt, como vocês ou já assistiram, ou se não, por favor assistam, o Wendt é uma comparação do filme da Disney, do Peter Pan. E o Peter Pan tem uma companheira chamada Wendt. E essa Wendt é aquela companheira que não permite o Peter Pan crescer, porque ela faz tudo, ela resolve tudo, ela cuida, ela está à frente de tudo. Então, por isso que foi colocado este nome, as mães ou pais, que têm essa atitude de superproteção, cuidar demais, fazer tudo, fazer pelo outro. Então, o pai e a mãe que têm essa síndrome, não são pessoas que têm uma doença. Eles têm um comportamento em desequilíbrio. Por quê? Porque uma relação de um pai e de uma mãe precisa ter limites. Até aqui eu vou, daqui para frente eu tenho que ensinar, eu tenho que explicar, eu tenho que ajudar o meu filho a resolver, a caminhar sozinho. Ou eu posso estar ao lado dele, mas eu não posso o tempo todo resolver por ele. Então, essa mãe e esse pai que têm essa síndrome, ele esquece dele e ele vive em função do seu filho para fazer tudo para este filho. Então, o que acontece? Ele vai criando nesse filho uma dependência. Tanto ele depende desse filho, quer dizer, a razão da vida deste pai e dessa mãe é de servir, é de estar à frente de tudo. E esse comportamento é ilessessivo, é o tempo todo. Então, o filho, ele passa por situações difíceis, mas ele sempre vai ter esse pai e essa mãe para estar ali resolvendo para ele. Então, o que eu quero dizer para você? O pai e a mãe têm a função de educar, de cuidar, de amar, de ajudar. Mas os pais precisam saber que é necessário ter um limite. Porque quando você começa o tempo todo sempre fazendo pelo outro, você está impedindo desse filho ou dessa filha de crescer, de amadurecer. Então, essa pessoa, ela fica indefesa. Porque não é ela que resolve, não é ela que decide. Ela sempre tem alguém para decidir por ela. E existe também um porquê desse pai e dessa mãe agir dessa maneira. Internamente, por alguns motivos, não sabemos quais, pode ser vários, ou teve uma vida, uma criação muito rígida, ou também não teve limites, ou cresceu sempre ouvindo palavras ruins. Então, a pessoa, ela cresce com uma insegurança muito grande, medos. E aí, ela projeta sem pensar esses medos, essa insegurança, para a educação desses filhos. Então, quando ele é excessivo no cuidado, o que esse pai e essa mãe estão buscando internamente? Um reconhecimento que ele é bom. Ele está buscando um reconhecimento que ele não é ruim, que ele é uma pessoa de valor. E ele sempre está buscando desse filho, dessa filha, um reconhecimento. Então, o que acontece? Então, devido às suas frustrações, devido aos seus medos, esse pai e essa mãe começam a se comportar indevidamente com o seu filho. Então, o que isso vai acontecendo? Quer dizer, é uma atitude desequilibrada, porque há momentos que eu posso ir lá, resolver, mas há momentos que eu tenho que ensinar, fazer ele caminhar, fazer ele tomar decisões, sentir na pele as consequências das decisões, que isso é um processo de amadurecimento. Então, muitas mães e muitos pais têm tido esse comportamento desequilibrado com seus filhos. Então, o que isso tem a ver, Márcia, com uma vida equilibrada e uma vida saudável? Tem a ver que vai chegar um momento que esse pai e que essa mãe vai entrar numa exaustão muito grande. Por quê? Porque toda a energia deles está voltada para fazer, para pensar pelo outro. E como essa pessoa, internamente, faz isso, esperando um reconhecimento, uma valorização, porque, olha, eu sou muito boa, eu cuido muito bem, ninguém faz como eu, ninguém faz o que eu faço. Vai chegar um momento que essa mãe e esse pai, ele vai se cansar. E ele, normalmente, quem tem a síndrome de Wendt, esquece dele. Ele sempre está focado para o outro. Então, o ano de 2004, o ano de 2024, 2025, 2026, vai entrar e vai sair e a vida dessa pessoa está parada. Por quê? Porque ela não teve equilíbrio em entender que, assim, eu tenho o meu tempo, eu preciso cuidar da minha vida, resolver minhas coisas, organizar minhas coisas. Eu preciso de um tempo para poder ensinar, para poder caminhar com os meus filhos. Mas, eles também precisam aprender a caminhar sozinhos, a tomar decisões. Por quê? Porque vai chegar um momento que ele vai chegar numa idade, considerada uma idade madura, como que vão estar esse filho e essa filha? Como uma criança. Não amadureceu, não cresceu, não sabe tomar decisões, não sabe resolver. Por quê? Porque ele passou a vida toda tendo uma pessoa que fizesse por ele. Então, o que isso vai acontecer? E é o que a gente tem visto na vida de muitos homens e mulheres. Não conseguem assumir um casamento, um relacionamento. Por quê? Porque estão presos naquela parte, naquela área, naquela fase infantil, naquela fase onde ele está, é confortável receber o tempo todo. É confortável ter alguém que faça por ele. Então, quando chegar na fase adulta, essa mulher e esse homem, vamos falar principalmente dos homens, eles não vão ter uma estrutura para poder assumir uma família, assumir uma esposa, um homem. Então, o que a gente tem visto hoje em dia nos casamentos? Muitos jovens, às vezes, até casando, mas se dissolvendo os casamentos, havendo separações, havendo brigas, por quê? Por falta de estrutura, por falta de um homem e da mulher saber do seu papel, saber que ele, como homem ou como mulher, tem aquela responsabilidade que tem que resolver, que tem que fazer. Por que não consegue? Porque não lhes foi permitido atingir o período de maturidade. Então, muitas famílias têm vivido isso. Então, por que eu estou trazendo essa síndrome de Wendy? Porque é muito comum. Você que é nora, muitas noras já passaram por isso. Poxa vida, estou aqui na minha casa, chega a minha sogra e a minha sogra que decide, a minha sogra que resolve, não é meu marido, é a minha sogra que decide. Então, o filho, ele casa, ele tem que se desgrudar, ele tem que assumir as responsabilidades que cabem ao homem ou que cabem à mulher. Então, quando um pai exerce esse desequilíbrio no seu comportamento, esse excesso de cuidado, de amor, dizê-lo com o seu filho, ele, sem querer, está colaborando para que esse filho seja um homem lá na frente frustrado, não consiga se relacionar bem emocionalmente. Por quê? Porque ele, emocionalmente, ele não cresceu, ele não se desenvolveu. Então, esse é um aspecto que eu gostaria de estar trazendo para você mãe e para você pai, neste ano de 2024, se você, como pai e mãe, quiserem crescer, se desenvolver, ver seus filhos, tendo famílias felizes, estruturadas, a estrutura, ela começa na fase da criança, na fase da adolescência. Então, pare e pense. Qual é o meu comportamento? Qual é a minha atitude com relação aos meus filhos? Mas o que isso tem a ver com os planos de 2024? Tem, porque qual é o pai que não se sente feliz, honrado de ver um filho crescendo, de um filho estudando, trabalhando, constituindo uma família, uma família feliz, realizada? Qual o pai que não se sente feliz? Qual o pai que não se sente feliz de ver nossa, meu filho teve cabeça, não foi para o mundo das drogas, não foi para o mundo da bebida, foi uma pessoa focada. Mas tudo isso é por quê? Porque aqueles pais desses filhos tiveram uma preocupação durante os anos do seu crescimento, do seu desenvolvimento, mostrar para esse filho, levar ele a entender a importância de crescer, de ter responsabilidades. Então, vai aqui algumas dicas para vocês pais que têm seus filhos, têm crianças, têm adolescentes, que ainda há tempo de você mudar algumas atitudes em você para que você possa ter em 2024 muitos motivos de felicidade em ver o seu filho se desenvolvendo, crescendo, tendo comportamentos que te trazem alegria e não tristeza e choro. Então, é muito importante que você entenda que a fase de criança, você precisa estar fazendo muitas vezes as coisas para os seus filhos. Mas, na medida que eles vão crescendo, é importante você estar entendendo que é importante ensiná-los a fazer, ensiná-los a entender sobre a responsabilidade, sobre as consequências das atitudes. Você pode estar perto dele, mas você pode estar incentivando. É muito importante estar colocando para os seus filhos limites. Muitos pais, a gente vê, é muito comum, crianças de 3, 4 anos dominando os pais. Não, eles são independentes, eles já sabem o que eles querem. Não, eles não sabem o que eles querem. As crianças, desde bebê, elas já manipulam os seus pais. Então, segue a dica aí para você. Não crie o seu filho com excessiva dependência. Ensine ele a ser independente. Não significa que você não vai estar perto, não significa que você não vai poder estender as mãos dele, não. Amar é isso também, é respeitar, é você dar a ele a oportunidade de crescer, de se desenvolver. Um outro ponto muito importante, não seja extremamente exigente, porque muitos pais, às vezes, ou é permissivo demais, aceita tudo, permite tudo, ou também são aqueles pais muito rígidos. Então, assim, voltando à questão do equilíbrio, é importante ter equilíbrio. Há momentos que necessita rigidez, mas há momentos que precisa ser mais brando, né? E imponha regras e limites. Então, regras e limites é muito importante. Já ir colocando desde pequeno. Por quê? Porque quando ele crescer, ele vai entender da importância de ter regras e ter limites. E estabeleça laços afetivos e amorosos, mas não entenda que excesso, você ser excessivo, isso significa amor. Amor é respeito. Amor é você entender também que o outro tem limites, né? Então, este é o meu recado para você, que é mãe, para você, que é pai, para esse ano de 2024. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, com o seu filho, dizendo, poxa vida, né? Hoje eu vejo o meu filho aí perdido, sem rumo na vida. Mas entenda que tudo é possível. Você pode mudar esse quadro. Claro que é importante começar desde o princípio. Você pode mudar o seu comportamento. Mudando o seu comportamento, as coisas podem também ter um outro caminho. E se eu tiver que te dar uma boa dica, uma boa orientação, que esse 2024 você comece a buscar o Senhor. Por quê? Porque, por mais inteligente, por mais que nós venhamos buscar profissionais conhecedores da área da psicologia, da medicina, né? A sabedoria, ela vem de Deus. Como foi mencionado aqui no início, quando Deus fala sobre a importância do equilíbrio, né? Em Provérbios 3, do 21 ao 26. Então, a pessoa que não tem equilíbrio na vida, ela acaba tendo prejuízos. Então, talvez você, pai e mãe, não está conseguindo ter esse equilíbrio na educação do seu filho. Saiba que o que você ensinar hoje, as instruções que ele recebeu hoje, isso vai ser fundamental para o adulto que ele vai ser amanhã. Então, às vezes, não é fácil. Não é fácil dizer não, não é fácil, às vezes, repreender, colocar de castigo, mas entenda que limites e que repreensão em vários momentos são importantes para que ensine ele, que leve ele a crescer de uma forma estruturada, para que ele possa enfrentar a vida de uma forma madura e tranquila. e, então, a questão do equilíbrio é importante e busque a Deus. E uma das coisas que o senhor nos ensina é busque a sabedoria de Deus para que a gente possa ter uma vida equilibrada, uma vida saudável, o tempo todo nós temos que buscar sabedoria. Senhor, o que eu faço? Como que eu me comporto? Eu estou falando muito? Estou falando pouco? Eu estou fazendo demais? Eu estou amando muito? Eu estou amando pouco? Então, eu tenho certeza que o senhor, ele vai trazer uma resposta, ele vai te direcionar, ele vai te conduzir a um caminho que vai fazer com que você mude, se transforma. Então, eu desejo a você que está me ouvindo um feliz 2024, que este ano você possa buscar mais da sabedoria de Deus, que este ano você possa buscar equilíbrio, que este ano você possa o tempo todo estar repensando nas suas atitudes, nos seus comportamentos. Estou fazendo muito? Estou fazendo pouco? E busque direção de Deus. Então, até o próximo programa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto